Olha, o presidente Jair Bolsonaro sancionou uma lei que torna a cidade de Urupema, na Serra Catarinense, a capital nacional do frio. A sanção foi publicada no Diário Oficial da União nesta quarta-feira. A cidade tem a maior altitude média de Santa Catarina, são 1.245 metros acima do nível do mar. São registradas por ano mais de 50 geadas, sem falar da ocorrência da neve no inverno. O projeto de lei, sancionado pelo presidente da República, foi apresentado pelo senador Espiridião Amin, do PP de Santa Catarina, e o texto foi aprovado pelo Senado em 2019. Já que estamos falando de Urupema, vou aproveitar para falar de previsão do tempo. Sexta-feira começou com o tempo firme e com o predomínio do sol do oeste e em todas as regiões, meio-oeste também, mas a gente tem algumas regiões que tem uma concentração maior de nuvens. Isso é, planalto ao litoral, essa concentração de nuvens é maior e pode acontecer também algumas pancadas de chuva, alguma coisa de trovoada, descarga elétrica também, principalmente aí nesse caso aqui para as regiões do norte do estado e também no litoral e grande Florianópolis. A maior possibilidade que isso aconteça nessas regiões é no final da tarde. Temperaturas, elas ficam assim, Florianópolis tem máxima prevista para hoje, sexta-feira, de 25 graus, em Blumenau, no Vale Itajaí, máxima de 23, lá pelo oeste catarinense, Chapecó tem máxima de 32 graus, e pela Serra Urubici tem máxima prevista de 27 graus. Amanhã, sábado, o tempo vai ficar firme com sol e poucas nuvens aqui pelo oeste e também pelo litoral sul, passando pela Serra Catarinense. Em algumas regiões a gente tem uma maior concentração de nuvens e tem também uma possibilidade de chuva fraca, principalmente no início e no final do dia. As temperaturas dão mundo muito em relação a hoje, olha só, Florianópolis para amanhã, máxima prevista de 26 graus, assim como Blumenau, no Vale Itajaí, 26 também, lá em Chapecó, no oeste do estado, máxima de 33, em Urubici, na Serra Catarinense, máxima de 27 graus. No domingo, o domingo vai ser de muitas nuvens e a gente tem chance de chuva pelo planalto litoral sul já no início da manhã. Nas demais áreas a gente vai ter abertura de sol no período da manhã e aí aos pouquinhos essa condição de chuva e de temporais vai começar a se estender para as demais regiões de Santa Catarina. Esses temporais, eles podem acontecer de forma isolada, não necessariamente vai acontecer em toda uma região, mas pode acontecer e também pode ter alguma coisa de descarga elétrica, granizo e rajadas fortes de vento. Então, o domingo requer um pouco de atenção dos catarineis. A segunda-feira também vai ser de tempo instável em todas as regiões de Santa Catarina. Agora, olha só que bacana um projeto da Prefeitura de Florianópolis, está trabalhando a retomada da vida profissional de moradores de rua. Inclusive, 17 já estão empregados. O Daniel tem 30 anos. Neste momento, a esperança que ele tinha de voltar para a rotina de trabalho é uma realidade. Só falta oficializar toda a documentação para ele começar no novo emprego. Eu ficava pensando, pô, larguei um monte de currículo, né, fui atrás e tudo, não estava dando certo, batia na trave, não vinha. Daí aqui tive essa oportunidade, o pessoal veio aqui, né, procurou saber quem queria trabalhar, quem estava afim de serviço. O Daniel está há quase um mês em situação de rua. Logo no início desse período, ele soube dos serviços oferecidos pela Secretaria de Assistência Social de Florianópolis na Passarela da Cidadania e passou a frequentar o espaço. Aqui, ele recebeu apoio para encontrar um trabalho. Mas antes disso, ele sentiu dificuldade de ser chamado para uma vaga de emprego. Então tem aquele preconceito da maioria, né, ah, não, vem de lá, não vai ser capaz, não vai cumprir, não vai fazer, né, aquela coisa. Mas, tipo assim, a gente, aqui tem gente capacitada, tem gente de estudo. E às vezes, tudo o que eles estão esperando é uma oportunidade. Aqui na Passarela da Cidadania, existem trabalhos que ajudam as pessoas que estão em situação de rua. Há entrega de refeições, roupas e também produtos de higiene. Além disso, essas pessoas têm acesso a cursos profissionalizantes que podem ajudar a entrar ou voltar para o mercado de trabalho. Atualmente, a Prefeitura atende mais de 250 pessoas por dia na Passarela da Cidadania. Exatamente. Tchau, tchau.